Há uma receita! A gente vai estar aqui! Peraí! Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificação! Este episódio está pegando fogo! Ira vomita sua raiva em Urum! Posso dizer que você nunca viu Ira assim! Enquanto Orun e Ira estão sentados em seus quartos, Orun traz o computador e faz Ira assistir ao vídeo. Quando Ira descobre que é inocente, fica com muita raiva por ter sido acusada injustamente até agora, até mesmo o acusando a si mesma. Ira, quando você descobriu a verdade? Ele diz porque você não me disse nada. Orun permanece em silêncio sobre eles, mas Ira quer obter respostas para suas perguntas e diz para falar com ela e me contar. A dor de Orun pode ser vista em seus olhos, mas Orun está apenas sentado ao lado de Ira sem dizer uma palavra. Então, quando você disse a Ira que eu estava esperando a hora certa, Ira ficou com raiva e o que você estava esperando? Você estava esperando o momento certo, como é que eu pensei que era um assassino até agora e essa ideia me deixou louco? Ele diz que me culpei injustamente, essa ideia estava me matando. Depois, Ira sai para o jardim para respirar. Ele toca sua ferida porque dó lá? Ira está muito chateada com o que ouviu. Porque todos fizeram negócios por trás dele e esconderam tudo dele. Orun não quer que Ira fique chateado, ele vai até ela e a toca dizendo que estou atrasado, mas Ira não quer que ele a toque e vai dizendo que você está atrasado. Orun demira-a-lhe. Como a ferida de Ira dói, ela constantemente toca sua ferida. Afife veio à mansão. Quando Orun o encontra, ele olha para ele com raiva e se aproxima dele e diz que se você usar aquela arma novamente, terá que começar comigo. A guerra de Orun e Afife vai continuar. Orun vai de Afife até Ira e diz que agora você está livre. Ira não esperava isso. Orun olha para ele com tristeza. Ira não sabe o que dizer. Ele não esperava tal coisa de Orun. Ira começa a pensar para onde irei se deixar a mansão por um momento. O que vai acontecer agora? Ira vai mesmo sair da mansão. Ira está certa em sua raiva. Orun não deveria ter escondido a verdade dela até agora. Orun escolheu essa forma de proteger Ira, mas ele nunca poderia protegê-la. Ele sempre foi torturado na mansão. Como Ira pensava que ela era a assassina de Nian, ela sempre permanecia em silêncio. Não sei se Ira deixará a mansão, mas Ira com certeza perdoará Orun. Ele não tem para onde ir de qualquer maneira. Só precisa de um tempo. Orun deu sua liberdade. Claro, ele arranjará um lugar para ficar para proteger Ira, mas como ele pode proteger Ira de Afife, ele não pode proteger Ira dentro da mansão. A dor da separação envolverá os dois e, depois disso, eles poderão dizer um ao outro que se amam. Mesmo que não seja tarde demais para Orun encontrar Ira e dizer que está apaixonado por ela. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Desejo-lhe todos os dias felizes.